Reinaldo explica por que Moro não pode julgar Lula 12 anos e um mês de prisão por reformas inexistentes num imóvel da UAS em Guarujá, São Paulo. Se o caso não tem relação com a Petrobras, ele não pode julgar, disse ele. Indecisão tomada pelo STF nesta semana, abriu-se caminho para que todo o processo seja anulado. Confira o comentário de Reinaldo.